Eu queria dizer também que nossos aliados nessa eleição têm companheiros que estão formando um novo partido que se chama Unidade Popular contra o Socialismo, que são também nossos aliados nesse processo eleitoral que estão coletando assinaturas para formar um novo partido. Nós, com o pessoal, passamos por esse momento, que é um momento muito importante, muito difícil para quem não tem dinheiro, para quem não tem estrutura, então convido a vocês a assinarem o momento. O momento não é uma filiação, é apenas um apoio à criação do novo partido para que eles possam se legalizar e também participar dos processos eleitorais, companheiros da Unidade Popular contra o Socialismo. A cultura no Brasil hoje está privatizada. Essa política de editais, de incentivos fiscais à cultura através das empresas, é uma política que faz com que sejam as empresas que decidam quais são os artistas que devem ser incentivados. Eu sei que aqui, em Recife, vocês têm a coligação da cultura, que é um movimento justamente para valorizar a cultura local. E a cultura pode ser um fator de desenvolvimento social e econômico, se ela for descentralizada, se houver um investimento público realmente nos artistas que estão começando, nos artistas populares, e não apenas nos artistas que já são famosos, como acontece hoje, porque as empresas que financiam as atividades culturais, elas escolhem os artistas já retomados para financiar. E aí os artistas populares, os artistas que estão iniciando, não conseguem o financiamento. Então a gente precisa criar conselhos que efetivamente sejam democráticos para que os projetos culturais sejam democraticamente decididos, quais vão ser incentivados. E esse dinheiro efetivamente chegue lá nos artistas, de não se perca também nos escaninhos da burocracia e da corrupção.